A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa! O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Boa! Boa! Boa só! Me volta! Mão no joelho dele, rapaz! Não tem a posição, não tem a posição! Gira esse pé aí, neném! Ele desiste, bate e dizem... Opa! Vira aqui! Vira agora! Vira aqui, neném! Vira aqui! 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 Não vejo a posição! Caraca! Não tem a capacitação! Rapaz o seu amor! Rapaz o seu amor! Rapaz o seu amor! Rapaz o seu amor! Rapaz! 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 Mais um finalista do quarto do quarto, por finalização, o Vinícius Neném! Rapaz! 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí